Silvano Salles Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Silvano Salles, o cantor apaixonado Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? De sair De sair Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu Querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que a sorte é nossa Que a sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos sorrisos por aí Olhando e eu E eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que a sorte é nossa Eu não duvido não Ai, 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 ai Ai, ai, ai De sair, de sair Se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Ai, 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 ai Ai, 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 a sorte é nossa Silvão Salles, o cantor apaixonado Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Errei, eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono Desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu nem pensava Eu nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono Desse amor Eu nem pensava Eu não imaginava Nem pensava E eu nem pensava Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Música Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista e a vaquejada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Música Paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista e a vaquejada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Olha, paredão ligado, logo tô anunciando Meu cavalo tá na pista e a vaquejada começando A festa tá no clima, a arena tá bombada Só tem mulher bonita e a cerveja tá gelada Sou vaqueiro assim, top campeão Eu boto bolichão na certeza de ganhar Mulher aqui é mato, isso que é importado Sou vaqueiro ostenta E eu fiquei largado do coração Ouvindo a nossa música no paredão Diga que me ama e volta aqui pra nossa cama Ainda sou seu homem Eu tô parado aqui No espetinho do seu Zé O meu carro tocando uma música E você já sabe qual é Eu tô bebendo aqui Só pra desabafar Mas não aguentei, não me segurei Resolvi te ligar Pra saber se você ainda lembra do que me falou É que a noite você me ligou E terminou E eu fiquei lá Todo mundo diz o que os olhos não vê Ou tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atada estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o papo Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois do Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Você tá travada, no meu som ela destrava Já percebi que tu tem cara de danada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquina é aqui Vai embrazando Olha, velho Sou o rei da vaquejada O meu som é paredão Caminhonete importada Na balada, ostentação Hoje a festa é na fazenda Eu vou chamar a mulherada Pra fazer um piseiro na balada do vaqueiro Sou o rei da vaquejada O meu som é paredão Caminhonete importada Na balada, ostentação Hoje a festa é na fazenda Eu vou chamar a mulherada Pra fazer um piseiro na balada do vaqueiro Tô bebendo, derramando Hoje eu vou encher a cara O whisky aqui é chá E a cerveja virou água O meu som tá empurrando E a galera se jogando Novinha vai descendo E o litro cheio só secando Tô bebendo, derramando Hoje eu vou encher a cara